Confira os destaques desta segunda-feira, trinta e um de julho de dois mil e dezessete. Criança de quatro anos é encontrada morta em Igarapé no interior do Amazonas. Detento estupra menina de oito anos durante hora de visita do centro de detenção provisório masculino dois. Tribunal Regional Eleitoral começa o processo de carga e lacre das urnas de Manaus. Apesar do período de vazante do verão amazônico, trinta e seis municípios permanecem em situação de emergência por conta da cheia dos rios. Terra da laranja, Rio Preto da Eva se destaca pelo aumento na produção de banana. Inscrições para quarto fora e sexto seminário da família terminam hoje. E no esporte, Iranduba vence de seis a um na na Arena Amadeu Teixeira e está na semifinal da Copa do Brasil de futsal feminino. Em Manaus, a previsão para esta segunda-feira é de tempo parcialmente nublado a nublado. A intensidade do vento vai variar entre fraca e moderada. E a temperatura vai ter mínima de vinte e cinco e a máxima de trinta e quatro graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. São cinco horas e trinta e dois minutos, vamos às ruas de Manaus saber da Yolanda as informações deste fim de semana e desta manhã de segunda-feira. Yolanda já traz informações sobre um acidente que teve vítima, acidente de trânsito, é isso Yolanda? Bom dia, bom dia, bom dia a você, a você, bom dia pro Ítalo, ouvintes da Rádio no Mar, nós iniciamos esta segunda-feira falando dos acidentes aqui em Manaus, muitos acidentes registrados durante esse fim de semana e nós tivemos inclusive pessoas que morreram no trânsito, como foi o caso de um motoqueiro que acabou aí sendo atingido no último sábado. O professor universitário Mário Cabral dos Santos de quarenta e cinco anos que se envolveu nesse acidente acabou aí imprensando esse moto, motoqueiro eh que seria o soldador Anderson Soares de vinte e quatro anos e esse professor universitário vai responder pelos crimes de embriaguez ao volante, homicídio culposo e também lesão corporal culposa, mas vai responder em liberdade. A decisão foi tomada ontem no domingo durante a audiência de custódia. pelo juiz plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eh esse professor ele dirigiu o prisma de placa NOX quarenta a vinte e cinco e acabou atingindo o Anderson que estava em uma motocicleta e na garupa dessa motocicleta estava também a cunhada do desse desse rapaz que era Kese Amaral Gomes. Informações repassadas pelos policiais do nono distrito integrado de polícia informaram que o professor estava dirigindo se embriagado e o teste de bafômetro indicou zero vírgula setenta e três miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões quando a tolerância pra configuração de crime de embriaguez ao volante Carlos Ítalo é de apenas zero vírgula trinta e quatro miligramas. É a quantidade indicada no artigo trezentos e seis do Código de Trânsito Brasileiro e esse professor estava com zero vírgula setenta e três miligramas de álcool. Então de acordo com a polícia o Mário saiu eh do retorno da Alameda Cosme Ferreira no Coroado próximo a feira ali do bairro e atingiu esse motoqueiro. O bar que acabou impressando eh o veículo junto a uma carreta. O Anderson que estava pilotando a moto morreu no local e a cunhada teve vários ferimentos e foi encaminhada ao hospital e pronto socorro João Dúcio. Ele estava ali eh dando uma carona pra cunhada quando ele acabou eh sendo imprensado por esse motorista que estava embriagado e mais uma vez a gente começa essa semana falando de motorista embriagado. Logo mais cedo nós estávamos ali na Noel Nútes nós percebemos três carros em torno de três carros em alta velocidade e a gente sabe que alta velocidade não dá certo e muito menos embriaguez ao volante. Então mais uma vítima aí dessa vez esse rapaz foi morto a mãe está até agora inconsolável por conta da perda desse filho desse rapaz que foi dar uma carona pra cunhada e acabou sendo vítima de um motorista embriagado inconsequente que não tem responsabilidade e a gente espera que a justiça seja aceita. Voltamos aos estúdios. E aí a observação da Yolanda feita a respeito da alta velocidade que ela flagrou eu também hoje agora vindo pra cá pra rádio também flagrei um ônibus um ônibus a circulando em alta velocidade passando por entre todos os carros né? Ninguém tava mais veloz do que aquele ônibus ali na Avenida Noel Núteos portanto eh ainda existe essa falta de de consciência a respeito do trânsito quando eh você está no trânsito você não está sozinho mas muita gente acaba não interpretando dessa forma né? Muita gente acaba achando que a rua é só dele né? Que ele tem o controle de toda a situação mas aí a gente percebe que não é bem assim e aí nesse caso onde houve a morte desse motociclista a lei não retrato que a sociedade entende por crime né? O juiz lógico vai fazer a interpretação conforme a lei e aí na na audiência de custódia o juiz aplicou a lei já a sociedade interpreta isso como inaceitável matar no trânsito pra sociedade é inaceitável já pra lei brasileira pro código de leis brasileira aí eh dá pra matar no trânsito é o que acaba dizendo a lei porque a pessoa vai e comete esse crime mas está solto agora em audiência de custódia. Olha Carlos e agora a gente vai falar de uma notícia boa. Lembra daqueles dois garotos que estavam desaparecidos eh na floresta amazônica? Bem, esses dois adolescentes que estavam desaparecidos na floresta amazônica há mais de vinte dias entraram em contato com os familiares neste sábado. Os dois tinham saído para extrair Copaíba com um grupo de extrativistas no dia seis de de julho e se perderam desse grupo. Os familiares, policiais, voluntários e o corpo de bombeiros faziam as buscas desde que souberam do desaparecimento deles. Segundo familiares, eles contaram que sete dias depois de se perderem, chegaram em uma comunidade de Maués, só que lá não tinham telefones ou qualquer outro meio de entrar em contato e eles também sabiam de toda essa mobilização em busca deles. Esses adolescentes disseram que fizeram alguns serviços na comunidade pra conseguir dinheiro, irem até Maués, onde eles venderam esse óleo de Copaíba que conseguiram extrair e dessa maneira conseguiram comprar passagem de barco pra Itacoatiara. Como não havia barcos para sair com o destino a Nova Olinda do Norte neste fim de semana, os dois devem rever a família somente na noite desta segunda-feira e várias pessoas fizeram especulações, inclusive a polícia, as próprias pessoas envolvidas dentro da comunicação, fizeram especulações sobre esses dois garotos, mas acaba que eles estavam numa comunidade em que não havia comunicação, mas graças a Deus terminou tudo bem e ao que tudo indica nesta segunda-feira eles vão rever a família. E aí toda uma preocupação, né, Ítalo, porque a polícia e o corpo de bombeiros no local onde foi fazer as buscas, né, passou três dias lá e descobriu que o local onde eles teriam ido fazer essa extração de Copaíba seria um local que era rota, né, de narcotraficantes, existia plantação eh de drogas, de entorpecentes, de ervas eh pro pra pra se fazer entorpecentes e também tinha aí garimpo ilegal e aí houve toda essa preocupação, mas a mãe, o legal de tudo é que a mãe eh no início eu li uma reportagem que a mãe dizia que confiava muito em Deus, né? E aí e aí existia essa fé de que tudo iria no final ocorrer bem e aí ocorreu mesmo como a gente tá noticiando agora, graças a Deus, os dois estão bem, dois adolescentes que passaram aí o que, Ítalo? Mais de vinte dias, né? Vinte dias aí na mata, na floresta amazônica, mas souberam. Fica um alerta, fica um alerta também, Carlos, pra que tenha se cuidado, né? De quando for sair, quando eh a pessoa for adentrar a mata, a gente sabe que esses adolescentes, principalmente os mais jovens, eles acham que nada pode acontecer com eles, mas a gente sabe que não é bem assim e pode acabar acontecendo pior. Nesse caso, a história terminou bem, né? Passaram vinte dias aí de preocupação, mas no fim deu tudo certo, mas a gente sabe que poderia ser diferente e fico alerta também pra essas pessoas que se arriscam dentro da mata. bem, a partir de amanhã, mês de agosto, inicia aqui em Manaus um conjunto de atividades pra sensibilizar a população a respeito da importância da amamentação. A programação faz parte do projeto Agosto Dourado, que este ano traz como tema o aleitamento materno e a paternidade. A chefe do núcleo de saúde da criança, a secretária municipal de saúde, Vônia Amazonas, explicou a escolha desse tema. O tema da Semana Mundial desse ano, nós vamos abordar justamente as parcerias. A parceria junto pela amamentação é focar justamente nos parceiros e um dos principais parceiros dessa família é a presença do pai, a paternidade e o cuidado, ele é fundamental pra que essa amamentação aconteça na sua integralidade, né? Então, por isso, esse ano o Ministério da Saúde, ele vem reforçar a importância da paternidade, de o pai presente, o companheiro presente, é nesse sentido que nós queremos trazer a amamentação, o tema da Semana Mundial da Amamentação, nesse contexto das parcerias, né? Como no ano passado, também vai haver a Hora do Mamaço, que é um evento organizado pela sociedade civil que defende e incentiva cada vez mais mulheres a amamentarem seus filhos, onde e da maneira que for confortável a elas, tanto para a mulher quanto para o bebê. Para Ivone, amamentar é um gesto de carinho e não se deve ter vergonha por isso. Amamentar em público é um ato de amor, ato de amor porque essa criança, ela precisa do apoio, das parcerias de toda a sociedade. A sociedade, ela tem que ser parceira e olhar e as pessoas olharem para essa mãe e poder apoiar e não julgar, porque a criança, ela sente fome em qualquer lugar que ela esteja, ela não vai, ela não tem sensibilidade de dizer, não, eu quero mamar num quarto ou num banheiro ou numa sala. Essa criança, na hora que ela sente fome, ela tem que ser amamentada. Bem, uma massa acontece no dia cinco de agosto na Praça de São Sebastião. A programação do Agosto Dourado também vai envolver os distritos das zonas da cidade, que irão promover também cinco festivais da Semana do Bebê Manauara. Cinco horas, quarenta e dois minutos para conter uma erosão de aproximadamente trinta metros, localizada na Rua México, no conjunto Campos Elíseos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf, iniciou serviços para implantação de um hip-hop. A erosão na via foi ocasionada pelo acúmulo de água e lixo no local, além do uso inadequado da via para o descarte irregular. A contenção de hip-hop, que são de, que são nada mais que muretas, é um serviço de extrema importância porque essas sacas e contencimento e areia, depois de molhadas, formam um paredão em concreto, evitando as erosões causadas, principalmente no período chuvoso. Os trabalhos seguem sem interferir no fluxo de veículos. Após o restauro completo, serão realizadas obras de finalização com a recuperação do meio fio, sarjeta e asfalto. Os trabalhos devem ser finalizados em agosto. Olha, e falando em chuvas, apesar do período de vazante do verão amazônico, trinta e seis municípios permanecem em situação de emergência por conta da cheia dos rios. As informações com Samara Souza. A Defesa Civil do Amazonas retirou os municípios de Guajará e Ipichuna, ambos localizados na Calha do Juruá, da situação de emergência. O nível do rio já voltou ao normal. Permanecem em situação de emergência trinta e seis cidades amazonenses atingidas pelo desastre, com um total de cinquenta e nove mil novecentas e trinta famílias afetadas em todo o estado. De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Fernando Pires Júnior, a Calha do Juruá continua sendo monitorada. O trabalho agora é voltado pós enchente, onde nós vamos verificar o dia a dia das comunidades, a volta à normalidade, trabalhar a resiliência dos municípios afetados e que a vida normal desses municípios cotidiano possa estar na sua total normalidade. Os dados do Centro de Monitoramento e Alerta, o CEMOA, da Defesa Civil do Estado, destaca que o Rio Juruá, neste ano, alcançou o nível máximo de catorze metros e vinte e quatro centímetros na região, ultrapassando em seis centímetros a cota histórica de catorze metros e dezoito centímetros, registrada em mil novecentos e noventa e cinco. Conforme o secretário executivo, o período de vazante também preocupa as autoridades que monitoram os rios. O nível da água começa a baixar, o trabalho da Defesa Civil do Estado agora é monitorar esse nível de água que baixa para que os municípios não possam ser afetados por uma estiagem e se forem nós agirmos para trabalhar aí a vida social sem que haja danos e prejuízos para essas comunidades. Segundo o CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, as chuvas esperadas até setembro vão determinar a força da vazante deste ano. Por enquanto a expectativa é de uma vazante dentro da normalidade. Samara Souza, Rádio Rio Mar, jornalismo total. O centro de detenção provisória masculino dois, o CDPM dois, está com previsão para ser entregue no próximo mês. Vai ser a primeira unidade prisional do estado do Amazonas a ter um espaço destinado a tratamento de detentos com dependência química, além de quatro pavilhões para os presos. A obra do CDPM dois está sendo finalizada no quilômetro oito da BR um sete quatro está com noventa e seis por cento das obras concluídas. A previsão da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, é que o local esteja cem por cento pronto no início de agosto. A nova unidade vai contar com quinhentas e setenta e uma vagas e será um presídio modelo de gestão conforme aí a Secretaria de Segurança Pública adotando procedimentos mais rígidos de triagem dos presos. Além disso, a unidade possui uma estrutura diferente das demais. Na parte da educação, o CDPM dois se tornará a unidade com mais salas de aula, tendo sete no total, além de biblioteca e sala de informática. Para a saúde, a unidade terá uma ala com consultório médico e odontológico, posto de enfermagem, sala de coleta para laboratório e também de procedimentos e celas de observação. Jornal Primeira Hora, a credibilidade está no ar. Cinco horas, quarenta e sete minutos, as propostas de negociações para o programa de recuperação fiscal do município de Manaus, o Refis Municipal, já ultrapassaram a casa dos dezessete milhões de reais. O programa começou no dia três de julho e já atendeu aproximadamente nove mil contribuintes que procuraram condições para sair da inadimplência. A parcial foi divulgada na última quinta-feira, dia vinte e sete, pela Secretaria Municipal de Finanças, a CEMEF. Segundo o subsecretário de receita da CEMEF, Francisco Moreira, os contribuintes que estão inadimplentes com a Prefeitura podem buscar os postos de atendimento para realizar simulações e negociações por meio do Refis Municipal. Para aqueles contribuintes que estão inadimplentes com a Prefeitura de Manaus, nós estamos oferecendo o Refis Municipal. Esse programa, ele vai funcionar até o dia trinta e um de agosto. Então, tem uma ótima opção para quem quer regularizar sua situação no município de Manaus. O desconto para quem for pagar vista, desconto de juros e multa de cem por cento e há também o desconto de cinquenta por cento dos honorários e se o for o caso, se o débito estiver em protesto. Tá aí uma grande oportunidade para você se regularizar. Há também a opção de você pagar até em trinta e seis vezes, mas aí os descontos são bem reduzidos, nós ressaltamos que a melhor opção é pagar vista, então aproveita e regulariza sua situação aqui perante a Prefeitura de Manaus. O contribuinte em inadimplência tem até o dia trinta e um de agosto para liquidar seu débito fiscal à vista em moeda corrente ou negociá-lo em até trinta e seis parcelas mensais. No caso de pagamento à vista, haverá abatimento de cem por cento dos juros e multas acumuladas, cabendo ao contribuinte pagar somente o valor do lançamento inicial. O programa cabe apenas aos débitos fiscais registrados até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis. Por meio do portal CEMEF atende, o CEMEF atende ponto Manaus ponto AM ponto GOV ponto BR, o contribuinte pode fazer o parcelamento em até seis vezes e emitir as guias de para pagamento. O pagamento acima de sete parcelas só poderá ser negociado na sede da CEMEF atende na rua Japurá ou nos parques. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone um cinco meia. São cinco horas quarenta e nove minutos, o Amazonas e Roraima unificaram o serviço de defesa agropecuário, tendo como foco o posto fixo de vigilância vigilância agropecuário, melhor dizendo, localizado em Jundiar, município de Roraimópolis. O trabalho vai ser desenvolvido através das agências de defesa agropecuário e florestal do Amazonas, ADAF e do estado de Roraima. A proposta desta parceria visa padronizar e unificar a fiscalização dos produtos de origem animal e vegetal em um só lugar. Na semana passada, agentes agropecuários dos municípios de Manaus, Humaitá, Parintins, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva passaram por um treinamento em Jundiar. O objetivo foi capacitá-los para melhorar a vigilância nas barreiras com ênfase em defesa vegetal, animal, trânsito de agrotóxicos e para emitir autorizações de trânsito. Evitando assim que sejam transportados produtos contaminados, principalmente com a mosca da carambola. A preocupação com a mosca da carambola está associada aos prejuízos que podem causar a produção de frutas hospedeiras, as restrições impostas pelos mercados consumidores, as implantações de medidas de controle e aos impactos econômicos e sociais do aparecimento e disseminação dessa praga. São cinco horas cinquenta e um minutos, vamos ao Careiro Castanho, por telefone está Anderleia Oliveira, Bom dia, Anderleia. Não temos o contato da Anderleia, esperamos um pouquinho a mais, daqui a pouco a gente refaz o contato então com a Anderleia, são cinco horas cinquenta e um minutos e a gente segue aqui com o Jornal Primeira Hora falando sobre multa, é que multado em mais de quatro mil reais por dia por descumprir a determinação do Tribunal de Contas do Estado para suspender o aumento da passagem de ônibus em Iranduba, o prefeito lá da do município Francisco Gomes diz que está sendo alvo de perseguição política por apoiar um candidato nas eleições suplementares para o governo do Amazonas. Na última sexta-feira o prefeito de Iranduba foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado para acatar a ordem subpena de multa de quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais por dia e mesmo assim descumpriu. Agora a gente vai ouvir a sonora do do prefeito, vamos lá. É coisa política, eu quero me prejudicar porque eu tô apoiando o candidato, ao outro lado que eu ia te apoiar, se eu não fui, aí tô me prejudicando nesse sentido. Eu tô com consciência tranquila, eu não devo, graças a Deus, a ninguém, eu tô aqui pra cumprir a coisa certa, trabalhar dentro da lei, eu não estou nada errado. Tudo que a gente tá falando aí, eu tenho que comprovar que não é verdade. O problema todo ocorre porque as tarifas do transporte coletivo de Iranduba subiram de quatro para quatro reais e setenta e cinco centavos nos ônibus convencionais intermunicipais e nas demais que saem das comunidades para Manaus saltou de cinco para oito reais e cinquenta centavos. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, este é o segundo aumento autorizado pela Prefeitura só neste ano. O primeiro foi suspenso pela Câmara Municipal de Iranduba por um decreto legislativo. O Tribunal de Contas do Estado encaminhou o processo ao Ministério Público do Estado para apurar um possível crime de improbidade administrativa. E agora nós vamos rapidamente falar com Yolanda que já está na linha conosco. Yolanda. Ítalo, vamos falar agora sobre o incêndio que aconteceu durante essa madrugada lá na Rua das Araras, número cinquenta e cinco no bairro Nossa Senhora de Fátima Dois. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado pra essa ocorrência, segundo informações repassadas nessa residência. Estava morando uma adolescente de dezesseis anos, ela morava sozinha nessa casa de alvenaria e um cômodo foi totalmente atingido pelas chamas. Segundo informações repassadas por essa menor, alguns infratores teriam tocado fogo no local por causa de alguma desavença pessoal. Segundo informações também relatos ali, população que viu toda essa situação que aconteceu durante essa madrugada, por volta das cinco horas da madrugada. O tempo resposta é do Corpo de Bombeiros foi de seis minutos pra conter ali as chamas, também faz o rescaldo, não houve feridas, mas o Corpo de Bombeiros teve que acionar até mesmo pra verificar o que foi que aconteceu, já que foi um incêndio criminoso. Então, agora pela manhã, lá na rua eh cinquenta e cinco, na rua das Araras, na verdade, o bairro Nossa Senhora de Fátima Dois. Voltamos aos estúdios. Bem, agora a gente vai Alcareiro Castanho com Anderleia Oliveira, agora sim vamos tentar reestabelecer o contato. Bom dia, Anderleia. Bom dia, Carlos, bom dia, Jorginho da Rádio Mar, nós estamos com informações neste fim de semana, o tráfego de veículos na rodovia BR trezentos dezenove foi ainda mais intenso, Carlos e Ípalo e pelo menos três acidentes foram registrados de acordo com as informações dos motoristas que passaram pela rodovia. Em um deles, uma S dez teve sua lateral batida ao ser ultrapassada por um ônibus, em outro acidente, um veículo saiu da estrada e ficou totalmente debaixo d'água, condutor foi socorrido por passageiros de um ônibus e em nenhum houve danos graves ou vítimas fatais. A principal causa desses acidentes tem sido a alta velocidade e as ultrapassagens intrudentes, especialmente de veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, né? Nós fazendo aqui esse alerta que além da velocidade, esses veículos não tem respeitado também o limite de peso permitido aqui na rodovia, são enormes carretas, enormes caminhões passando pela BR trezentos dezenove e fica ainda o alerta que muitos trechos estão sem pavimentação e respeitar as leis de trânsito é fundamental ao trapegar por esta rodovia. Anderleia Oliveira, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Obrigado pelas informações, Anderleia e Terra da Laranja, Rio Preto da Eva se destaca pelo aumento na produção, mas agora é da banana. As informações com Brunelander. Conhecido como Terra da Laranja, o município de Rio Preto da Eva, que fica a cinquenta e oito quilômetros de Manaus, teve um aumento significativo de vinte por cento na produção de banana no ano passado, segundo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM. Entre cooperativas e associações, setenta agricultores familiares investiram em dois tipos do plantio da banana, o tapneu e a pacovã. Eles implantaram um novo sistema de irrigação por micro aspersão com aplicação feita por baixo das folhas. Além disso, os agricultores financiaram veículos de transporte de cargas por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf. Cerca de quarenta veículos, já foram entregues para facilitar o deslocamento dos agricultores que levam os produtos para as feiras do Estado. Rio Preto da Eva se destaca há dezesseis anos pela produção de laranja, peixe e grama esmeralda. Mas hoje tem cerca de quatrocentos e cinquenta hectares de plantação de banana, que virou a principal fonte de renda. A produção de quase cento e vinte mil reais é comercializada na feira de agricultura familiar da região, que acontece nos finais de semana com quarenta e dois agricultores. Com informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Brunelander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. E o Tribunal Regional Eleitoral, TRAM, deu início ao processo de carga e lacre das urnas do Polo de Manaus. Nesse primeiro momento, as urnas nas quais está sendo feito o processo, são as que vão ser utilizadas nos locais de votação da capital. Ao mesmo tempo, está sendo realizado o mesmo processo nas urnas que foram para os municípios Polo, no interior. Cada município Polo serve como entreposto logístico e cedia o processo de carga e lacre das urnas. Nesta fase dos trabalhos da eleição, são gerados pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, os conteúdos das mídias que serão inseridas nas urnas. E a Assembleia Legislativa do Amazonas, a Leã, retoma os trabalhos em plenário nesta terça-feira, dia primeiro de agosto. Já conta com dois projetos governamentais para iniciar os debates do segundo semestre de dois mil e dezessete. O primeiro projeto é o Estatuto da Igualdade Racial que institui o combate a todas as formas de intolerância religiosa do Estado do Amazonas. O projeto é de responsabilidade do poder público para adotar medidas para o combate de todas as formas de intolerância e ódio religioso, inclusive utilizando os meios de comunicação social para a propagação de proposições que expõem pessoas ou grupos ao desprezo por motivos religiosos. O segundo projeto revoga o artigo sexto da lei três mil e vinte e dois de dois mil e cinco, devolvendo autonomia orçamentária e financeira para a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. A mensagem governamental já está com o presidente da ALEAN, o deputado Abdala Fraschi do Podemos, que irá encaminhar para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para dar início ao trâmite Legislativo. A sessão plenária com reabertura dos trabalhos legislativos do segundo semestre de dois mil e dezessete acontece às nove horas no plenário Rui Araújo. Polícia. Polícia. São seis horas e cinco minutos em Manaus e a gente vai com informações de polícia, mas primeiramente quem traz os detalhes de uma criança de quatro anos que foi encontrada morta em um engarapé no interior do Amazonas, a Yolanda Mendes. Yolanda. Isso mesmo, o menino de quatro anos morreu afogado no último domingo em um engarapé localizado na comunidade São José, no ramal do baixo Rio, no quilômetro quatorze da rodovia estadual AM zero dez Manaus Itacoatiara, no perímetro do município do Rio Preto da Eva. O afogamento aconteceu por volta das duas horas da tarde, o corpo de bombeiros informou que os pais disseram que o menino, eles sentiram falta dessa criança, desse menino de quatro anos, o pai eh da criança o Reginaldo Alves dos Santos eh informou que logo após o almoço deu falta do filho e após verificar nas margens do Icaraté observou a criança submersa e já sem vida. Os bombeiros informaram que foram acionados pela família por volta das quatro horas da tarde, chegaram eh lá nesse local às quatro e vinte e cinco. Eles removeram o corpo da criança e encaminharam o necrotério do Rio Preto da Eva para os procedimentos legais. Então mais uma vez uma morte de uma criança vítima de afogamento e nós alertamos aí eh os familiares, os responsáveis que criança precisa ter uma atenção redobrada com criança, ficar de olho a todo momento porque nesse momento a família está aí eh passando por esse momento de dor e de perda eh ao perder aí o seu filho, essa criança, esse menino de quatro anos de idade. Nós vamos falar também, Ítalo e Carlos, sobre as ocorrências do Instituto Médico Legal, nessa noite de madrugada, deu entrada vítima de arma de fogo, o Clédson Pimentel da Silva, de trinta e cinco anos, isso aconteceu lá na Rua das Araras, no Beco F, no bairro Ouro Verde. Também vítima de arma de fogo, o Marcelo Anderley Rodrigues Souza, de trinta e quatro anos, lá no Beco, a Juricaba, no bairro Vila da Prata. E também vítima de arma de fogo, Civaldo Oliveira dos Santos, de vinte e seis anos, isso aconteceu na Alameda Rio Negro, no bairro Rio Plorini. Também nos chamou muita atenção eh as agressões no fim de semana, nós tivemos duas agressões, essas que aconteceram do sábado para domingo, uma na BR trezentos e dezenove, no quilômetro treze, na zona rural do Careiro da Vávia, o Marcos Diniz Correia, uma segunda agressão física, essa que aconteceu na rodovia Manoel Urbano, no quilômetro trinta, o Terlesson Luiz Gonçalves, de vinte e sete anos, são duas pessoas morreram vítimas de agressão física e duas, dois jovens, na verdade, um na BR trezentos e dezenove e outro na rodovia Manoel Urbano. Italo e Carlos. E agora a gente dá continuidade às informações de polícia e nós noticiamos mais uma vez uma a notícia de uma criança eh um detento que estuprou uma menina de oito anos durante a hora de visita do centro de detenção provisório masculino dois. Uma criança de oito anos foi estuprada dentro do centro de detenção provisória masculino CDPM dois. O crime aconteceu durante horário de visita de familiares aos presos da unidade. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, a criança entrou no CDPM dois acompanhada pela mãe para visitar o pai. Conforme a polícia, a vítima de oito anos brincava em uma área reservada com crianças quando foi abordada então pelo detento de vinte e dois anos. Em depoimento, ele disse ter dito a menina que lhe daria um brinquedo caso ela achasse um isopor que estava escondido no último banheiro do pavilhão. Após o ato, a menina saiu do banheiro chorando e contou aos pais. Ainda de acordo com a polícia, o preso dividia a cela com o pai da vítima. Em depoimento na delegacia especializada em proteção a criança e ao adolescente, o Dépica, o homem tentou justificar o crime ao dizer que estava consumindo drogas há dois dias. Por meio de nota, a SEAP informou que vão ser tomadas todas as providências administrativas cabíveis com o interno no isolamento por trinta dias e a inclusão da ocorrência na certidão carcerária dele. Além disso, a SEAP comunicou também que vai instaurar um procedimento administrativo para apurar a responsabilidade dos funcionários. O suspeito que cumpria pena por roubo desde dois mil e quatorze foi autuado por estupro de vulnerável, Carlos. E a gente, dessa triste notícia, mas apenas depois de um caso como esse, que a SEAP, a SEAP toma um posicionamento e vai tomar algum tipo de medida, mas fica então essa triste notícia de um estupro de uma criança de apenas oito anos. Inclusive a SEAP se pronunciou novamente sobre esse caso, Ítalo, e aí a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, a SEAP, de quem nós estamos falando, falou a respeito, falou após o estupro desta menina de oito anos no centro de detenção provisório masculino dois. A Secretaria afirma que vai analisar novas condições para as idas de crianças às cadeias do Estado. Na segunda-feira, que é hoje, hoje ainda, vai ser instaurado um procedimento para apurar se houve negligência por parte dos servidores que trabalham no CDPM dois. A vítima foi estuprada por um detento e aí a gente eh falou sobre toda essa situação, né? E eh o que o que a gente se questiona é a respeito da responsabilidade do Estado com as crianças. Eu falo o Estado brasileiro e aí se estende também ao nosso aos governantes locais no caso, né? Uma criança ela 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 é um ser que que ela é inviolável, né? Então uma criança ela tá se ela tiver exposta a perigos dentro de um presídio, o Estado tem que se fazer se fazer mais autoridade acima até dos pais, né? Muitas vezes os pais, Ítalo, eh antes antes de você falar só complementando, Ítalo, antes o os pais muitas vezes vão se ocupar, né? Uma mãe que vai sozinha com uma criança vai se ocupar com o detento lá e e muitas vezes acaba eh eh se distraindo com o detento e a criança fica por lá, não pode, né? E aí vem uma pessoa dessa, né? Que aí eh eh se disse, né? Muitos dias usando droga, lá é um local pra esse tipo de gente aí, então a criança não deveria, não deveria estar. Fica o questionamento, né? Ah, será que os pais devem levar essas crianças? Será que o é o ambiente eh pra essas crianças estarem presentes? Mesmo estando o pai que está preso e a mãe ali no ambiente, mas será que esse é um local saudável para criança? A gente deixa o questionamento, a gente sabe da responsabilidade do Estado, mas a gente deixa o questionamento também sobre a responsabilidade desses pais. E dando a continuidade sobre informações de polícia, Alexandre Bezerra Pacheco, de dezoito anos, morreu na noite de sábado, após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Zona Leste. Ele era jogador da categoria de base do Atlético Rio Negro Clube. Na ocasião ele estava com mais três amigos em um carro quando foram surpreendidos por um casal, ainda não identificado em uma motocicleta. De acordo com testemunhas, o homem que pilotava o veículo foi o que disparou três três tiros. Uma das balas acabou atingindo a cabeça. O jogador ainda foi socorrido pelos amigos e levado para o serviço de pronto atendimento SPA Danilo Corrêa, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar na unidade hospitalar. O crime vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Seis horas treze minutos, um homem ainda não identificado foi encontrado morto em um terreno de uma igreja no bairro Cida Nova Cidade, na zona norte de Manaus. O corpo mostrava marcas de ter sido atingido eh com golpes de arma branca no tórax. Um morador das proximidades, Carlos, foi quem viu o corpo no terreno da igreja e acionou a polícia militar. A vítima estava sem roupa e com os pés amarrados. Uma das partes do corpo foi encontrada atrás da igreja. Um facão que foi encontrado perto pode ter sido usado como arma do crime. O Instituto Médico Legal IML aguarda o comparecimento de algum familiar para fazer o reconhecimento. A vítima tem pouco mais de um metro e sessenta de altura e possui tatuagens pelo corpo. O homem aparentava ter aproximadamente trinta anos. Jornalismo com credibilidade. Bem mudando de assunto, inaugura nesta segunda-feira às dez horas o centro de hemodiálise Francisco de Assis Farias Rodrigues na Fundação Hospitalar Adriano Jorge, o FAG. A nova estrutura faz parte de um pacote de investimentos no valor de vinte e um milhões destinados pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, ao setor de saúde para compra de equipamentos, medicamentos, reformas e também ampliação de serviços em várias unidades do estado. Para a Fundação Adriano Jorge foram cinco milhões que contemplaram além do centro de hemodinâmica, a renovação de equipamentos médicos em diversas áreas do hospital. Somente para o centro destinado aos pacientes renais foram empregados dois milhões e quatro centos mil reais em recursos. Com a inauguração o centro de hemodiálise irá contar com trinta e cinco equipamentos. A entrada e o acesso ao centro de hemodiálise é independente do Hospital Adriano Jorge. E os inscritos para as oito mil e trinta e uma vagas em sessenta e nove cursos gratuitos de qualificação e de informática oferecidas pelo centro de educação tecnológica do Amazonas do CETAM em Manaus devem efetivar as inscrições com entrega de documentação nos dias primeiro e dois de agosto. As inscrições foram realizadas na última sexta-feira exclusivamente pela internet. As vagas oferecidas são para os cursos disponíveis nos sete centros de convivência da família no centro de convivência do idoso o centro Tiago de Melo e escola de formação profissional padre Estélio Dálison em Manaus. Todos os cursos ofertados pelo CETAM são gratuitos e alcançam diversos segmentos do mercado de trabalho. Os internautas que tiverem a inscrição confirmada no site do CETAM deverão entregar a documentação completa no local de realização do curso conforme agendamento. Para acessar a lista completa dos cursos horários e locais das aulas documentação e pré-requisitos para cada curso basta acessar então o site WWW ponto CETAM ponto AM ponto GOV ponto BR WWW ponto CETAM ponto AM ponto GOV ponto BR. E voltado aos estudantes o sexto congresso de iniciação científica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia terá apresentação de cento e setenta e seis pesquisas de estudantes universitários a partir de hoje. O programa de iniciação científica do IMPA voltado para o desenvolvimento das ciências a estudantes de graduação existe há vinte e seis anos e tem gerado benefícios ao desenvolvimento científico na região amazônica como explica a coordenadora do programa doutora Beatriz Ronk. Para os alunos é interessante porque ele já como diz o nome da iniciação científica então os alunos que tiveram interessado em dar continuidade a pesquisa fazer mestrado doutorado para entrar na área acadêmica já é uma maneira de ele já ver ó eu gostaria de continuar na linha então eu vou fazer meu mestrado outros não não lá não gostei não vou então a importância a gente selecionar essas pessoas sabe que tem que tem vocação pra pra ser professor pra ser pesquisador né. Este ano o tema escolhido é baseado em um dos assuntos divulgados pela organização das Nações Unidas e que já vem sendo trabalhado em parceria com o Bosque da Ciência de acordo com a coordenadora. E este ano calhou que a gente tá trabalhando bastante com a parte de limpa né tá trabalhando junto com o Bosque da Ciência fazendo divulgação e trabalhando com essa parte de turismo sustentável então calhou que a gente inclusive a coordenadora de nossa distensão é que vai fazer a palestra a palestra magna né que ela vai falar sobre turismo científico como oportunidade para a Amazônia vai ser na segunda-feira às dez horas da manhã no auditório da ciência lá no Campos Rio do Ipa. O evento segue com a programação durante toda a semana. Pra assistir é necessário entrar em contato com a divisão de apoio técnico do congresso para se inscrever e ter acesso a todas essas palestras. Para a nova turma de alunos de iniciação científica foram oferecidos cento e oitenta e duas bolsas que devem começar no programa em agosto deste ano. Seis horas dezenove minutos vamos falar de igreja inscrições para o quarto fórum e sexto seminário da família terminam hoje. As informações na reportagem de Rafaela Moura. A pastoral familiar da arquidiocese de Manaus estará promovendo nos dias dezoito e dezenove de agosto duas atividades direcionadas à família entre elas o quarto fórum e sexto seminário das famílias. A escolha do tema para o encontro foi cada casa uma escola de vida e de amor. Todas as paróquias e áreas missionárias que compõem a arquidiocese de Manaus foram convidadas a participarem do evento. As inscrições para o quarto fórum e sexto seminário das famílias será realizada até hoje no CEFAM, Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus. O evento será realizado no auditório da Faculdade Salesiana Dom Bosco, localizado na rua Epaminondas, número cinquenta e sete, centro de Manaus. Para mais informações, você pode entrar em contato pelos telefones nove nove um meia nove zero zero doze e nove nove quatro vinte e seis vinte e sete nove quatro. Rafaela Moura, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Seis horas vinte minutos, já está aqui conosco, Samara Souza, logo mais ela e Gesseline Sales apresentam o Rio Mar em Notícias e Samara, bom dia pra você. Obrigado por comparecer hoje conosco aqui, o que que tem de novidade hoje nesse início de semana no Rio Mar em Notícias. Bom dia Carlos, bom dia Ítalo, bom dia também ao Anderson que está na mesa de áudio e você que acompanha a nossa programação pela cento e três vírgula cinco rádio Rio Mar FM. Vamos saber um pouco mais sobre o tráfico de pessoas com a irmã Eurídia Alves de Oliveira que é coordenadora nacional da rede Um Grito Pela Vida. Ontem foi o dia mundial contra o tráfico humano. O objetivo é chamar a atenção para o problema do tráfico de pessoas e encorajar a sociedade do mundo inteiro a adotar ações no combate a esse crime. Então a gente vai saber um pouco mais como foi esse dia de ontem, toda a programação e também encorajar essa sociedade a você ouvinte que acompanha a nossa programação sobre esse problema que assola o país, que assola o estado, muitas pessoas são raptadas, enfim, são levadas aqui do estado e a gente vai saber um pouco mais com a coordenadora nacional da rede Um Grito Pela Vida, a irmã Eurídia Alves de Oliveira Imperdível, essa entrevista dentro do Rio Mar e Notícias, primeira edição. E no quadro Saúde Pra Você vamos saber tudo sobre a importância do aleitamento materno, teremos uma entrevista com a chefe do núcleo de saúde da criança e do adolescente da Secretaria Municipal de Saúde, a Ivone Amazonas, o aleitamento materno que traz inúmeros benefícios ao bebê e à mamãe e a gente vai saber um pouco mais sobre este assunto no quadro Saúde Pra Você. Teremos também uma matéria do Novo Aleixo que tem um número de homicídios comparável ao total registrado em uma das zonas mais violentas da capital amazonense. Teremos essa matéria completa com o Carlos Eduardo Pessoa, logo mais às sete horas da manhã no Rio Mar e Notícias, primeira edição, eu e Gessilene Salles, vamos trazer muita informação pra você até as nove da manhã, de sete às nove da manhã, aqui no Rio Mar, na rádio Rio Mar FM. Obrigado pelas informações, Samara. Obrigado a vocês, bom dia. Chegou a hora do esporte, o Iranduba venceu o Alfa de Roraima, é isso? De Rondônia? Por seis a um na Arena Amadeu Teixeira e está na semifinal. Roraima ou de Rondônia, Carlos? E está na semifinal, isso que é o mais importante da Copa do Brasil de Futsal com três gols de Maiara, dois de Monalisa e um de Elisa. O Hulk da Amazônia, como ficou conhecido em todo o Brasil, agora disputa uma vaga para a final no Futsal Feminino. Na semifinal, o adversário do Iranduba vai ser o Unifor de Fortaleza. O jogo de ida já é neste fim de semana, aqui em Manaus, hein? Imperdível, portanto, toda a torcida convocada pra dar mais esse apoio e aí quem sabe o Iranduba conquistar esse título nacional, já que chegou muito perto na edição do futebol de campo. E a principal categoria do Randebol Feminino nos Jogos Escolares do Amazonas, GES, conheceu o campeão da temporada dois mil e dezessete. Na noite do último sábado, as meninas da escola Solundi Lucena venceram por trinta e dois a oito. O sete Manoel Vicente da cidade de Coari. O avassalador placar garantiu a presença das meninas da escola da capital na disputa dos Jogos Escolares da Juventude, GES, em novembro, em Brasília. Para conquistar o terceiro título do GES no campeonato da equipe, o treinador do solo de Lucena, o Harrison Alves, contou com um time experiente dentro de quadra. Esse porque as atletas já disputaram aí várias competições além do campeonato amazonense. A disputa na categoria masculino e com os mesmos adversários do feminino, a conquista do troféu teve a ordem alterada. O placar de trinta e quatro a vinte. O sete Manoel Vicente de Coari retribuiu então a derrota no feminino e fez o solo de Lucena ficar como vice-campeonato juvenil masculino, Carlos. E aí, Ítalo, falando agora, mudando um pouquinho sobre o futebol, sobre o esporte regional, queria saber aqui do meu amigo Anderson, de você, secou quem ontem? Corinthians ou Flamengo? Que esse foi o jogo do fim de semana, hein? É, ele está sem palavras, Carlos. Meu amigo Ítalo. Olha, eu sou corintiano, então a minha torcida é pelo Corinthians, então não tem como. Pois é, o empate, né? Do Corinthians com o Flamengo, aí ficou aquele gostinho de que poderia acontecer muito mais, né? O time do Flamengo teve aí um gol perdido pelo, pelo Diego, já o árbitro, já o bandeirinho assistente anulou um gol legal do Corinthians do jogo, seria o segundo gol do jogo, mas aí depois o jogo foi lá e abriu o placar, mas era um jogo muito esperado, porque o Corinthians é o líder do brasileirão e aí o Flamengo tentava chegar mais próximo dessa pontuação, já que o Corinthians está distante até do segundo lugar, lugar, quanto mais do Flamengo. Portanto, aí, um jogaço aí que muita gente vai, vai estar brincando hoje, só que com o empate não vai ter tiração nem pra um lado, nem pro outro. Jornal Primeira Hora E encerra aqui esta edição do Jornal Primeira Hora, que teve apresentação de Italo Bianco e Carlos Eduardo Pessoa. A operação de áudio foi de Anderson Oliveira. Coordenação de jornalismo de Gessilene Salles. Jornal Primeira Hora Tchau, tchau.